Economia é com a Juliana Rosa. Eu queria saber se a Juliana Rosa, que vai falar sobre o rotativo do cartão, vai fazer, depois do sucesso extraordinário do brigadeiro dela, o melhor brigadeiro do mundo, se ela vai fazer também brigadeiro de sobremesa no Natal, ou brigadeiro de sobremesa no Ano Novo, para poder, enfim, produzir e manter a mão, porque a mão estava boa no dia do campeonato, na final do campeonato. Juliana Rosa, eu queria saber primeiro do brigadeiro e depois quero saber da história do rotativo. Como assim vou manter a mão? Você está me fazendo outro desafio, falando que eu posso estar com um brigadeiro bom só no dia do campeonato? Não, mas você já viu, por exemplo, lutador. Eu sei que a redação está armando para eu levar outro. Mas você tem que levar. Você sabe, Juliana, por exemplo, você pega lutador de boxe, ele vai MMA também. Eles vão, se preparam, se preparam, se preparam, se preparam, se preparam. Aí eles têm uma preparação nos últimos dias para ficar no peso, né? No peso certinho, certinho, certinho. E depois que eles pesam, até a luta, eles ganham peso. Então é aquela preparação. Eles chegam na melhor forma na hora da final, na hora da prova. E você chegou na melhor forma do brigadeiro justamente naquele dia. Então manter a mão é isso. É uma preocupação de trabalhar com a régua lá em cima. Entendi, tá bom. Olha, primeiro, boa tarde para todos. Eu normalmente faço uma versão gourmet do brigadeiro no Natal. Que eu vou deixar vocês com água na boca também. Que é o pavê de brigadeiro. É muito bom. É muito fácil. Com biscoito maizena. Aí eu passo o brigadeiro, faço as camadinhas. Aí eu passo ele um pouquinho mais cremoso. E fica... Aí eu boto no congelador, né? Fica duas horas para ficar bem durinho. E depois volta para a geladeira. E fica só perfeito. A gente pode fazer o campeonato do melhor pavê de brigadeiro do mundo. Porque também é muito bom. Interessante. Bom, bom, bom. Gostei, gostei, gostei. Juliana, conta para mim. Esse negócio do rotativo é uma loucura, né? Porque você podia pagar até cinco vezes ao ano aquilo que você comprava. E agora o governo entrou e é o dobro. Ou seja, se você gastar cem, a taxa de juros, quer dizer, o custo final pode subir mais cem. É o dobro. É isso, né, Juliana, para a gente entender? É, o negócio está mega complexo, viu, Eneg? Porque é importante a gente fazer as contas para ver o quanto que, de fato, a gente vai ter de impacto reduzido para o consumidor final, né? Antes de mais nada, a gente conversa sempre aqui que alguma coisa tinha que ser feita. Então, foi um primeiro passo importante que foi o Congresso chegar, colocar naquela medida provisória do Desenrola, uma faca no peito ali dos agentes, bancos, maquininhas, todo mundo e falar, olha, a gente tem uma solução aqui, pode não ser a melhor do mundo, mas ou vai ser a nossa solução ou daqui a 90 dias vocês me arrumam outra solução que não seja esse absurdo que é esse juro de 400% do rotativo do cartão de crédito. E aí foi um debate tremendo, passaram 90 dias, não se chegou num consenso e aí o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central tiveram que bater o martelo e falar, olha, então, já que vocês não chegaram num caminho do meio aí, numa convergência, a gente vai fazer essa decisão que é limitar 100% do juro do cartão de crédito. O que ficou confuso, Eneg, até hoje, cedo, falei com vários integrantes aí dessa indústria, né? Banco, as maquininhas, varejo, o que eu acho que está muito confuso é que a discussão dessa questão do juro do cartão, inicialmente era só sobre o rotativo do cartão. O rotativo é o quê? Quando a gente entra, a gente não paga na data de vencimento do cartão e aí você entra numa linha que se chama rotativo, que só dura 30 dias, né? Então, a gente estava falando só sobre os primeiros 30 dias, o primeiro mês, porque depois do 31º dia, se você continuar, chegou a data de vencimento, que você, de novo, você, de novo, não conseguiu pagar, você não entra no rotativo, você automaticamente é colocado naquela linha parcelada, que é o parcelado do juro, do cartão, que é outro nome, que é outro juro. O rotativo, ele está 400% ao ano. Esse parcelado é 200%. E aí, o que eles definiram, Eneg, é que esse 100%, que agora é o limite, é o teto, ele vale para tudo, para o rotativo e para o parcelado. Aí, o que eu estava ouvindo agora de alguns bancos, alguma simulação, assim, como ele vale para a dívida inteira, por exemplo, não necessariamente você vai ficar pendurado nessa dívida do cartão 12 meses. Se você ficar metade, seis meses, e hoje o que vale é 200% de parcelado, que é o juro do ano, e você ficar seis meses, na prática, não vai baixar. Se você ficar 100% de juro em seis meses, e hoje você fica o ano inteiro, se você quiser, com 200%, não necessariamente, até como tem juro composto e tal, você pode até pagar mais. Então, assim, depende do prazo da dívida. Se ficar 30 dias, por exemplo, talvez ali você tenha uma capacidade de segurar esse juro mensal, né? Mas, dependendo do prazo que a pessoa fique com a dívida no cartão, você tem que fazer ali a conta e não necessariamente para ficar mais barato. Então, o negócio é complexo, mas eu acho que o que vale a gente entender é, foi um primeiro passo importante para falar, olha, tem um limite, vamos parar com essa festa, né? Quem paga a conta normalmente é o consumidor de rendas menores, que ficam encalacrados mais ainda, só que vão ter que ter outros passos, né? E não está ainda suficiente a solução para poder, de fato, trazer juros para patamares razoáveis. Então, essa discussão vai continuar, tem que continuar em 2024, porque tem outras questões que precisam ser decididas para que não continue essa bola de neve que é o cartão de crédito. Então, acho que o mais importante é que teve um avanço, começamos a encarar esse problema, tirou esse problema do armário, agora tem ainda uma confusão aí que precisa continuar sendo trabalhada, viu? Sim, senhora, Juliana Rosa!